Estás bom! Estás bom! Estás bom, não? O que é que estou limpar as paias? Opa! Estou vindo! Estás quieto! Estás limpar as paias, antes de arrancar! É, limpar as paias antes de arrancar! Putas! Ah! 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 Isso é o que precisas fazer antes de arrancar! Ah! Sempre limpar as paias, ah! Ei Dani, posso colocar uns exemplos? Sim, onde? Um pouco. Eu gosto também. Eu gosto também. Estou a fazer alguma coisa. Vou fazer outra coisa ainda. Eu tenho que segurar senão o alvo não vai limpar. Espera aí então. Por aí. Vai para este cara para andar aqui. Vai, vai, uma coisa. Ao fim, ao fim. Agora eu limpo com água. Tu vais para aquela ou limpo com água? Isso é como tu limpas as rodas. Ah, já compraste. É este aqui que compraste. É, é. O pessoal está trabalhador para Canec, na moto do City. Cala, cala, cala. Essa aí é a moto do Professional, pá. Essa aí, essa aí é a moto do Let's See. O último motoqueiro. Este vai ser o primeiro dia ao motoqueiro. É, este aí é. Está o primeiro dia dele hoje. No clube. Vai segurar. Estás trabalhador hoje. Isto era para ter feito a semana passada. Não, não, não. Não, não, não. Só, eu não estou a ver. Estás a ver? É para passar nela toda. Pusaste aqui deste lado, pá. Tu não pusaste nada deste lado. Pôs, pôs, pôs. Pôs nada. Está seco. Pôs, pôs. Está nada. Tá bom. Pôs. Esfrega. Esfrega como se está seco. Tens que esfregar. Está nada. Esfrega nada. Pôs.